Mais uma vez, lojas fechadas no centro de Sorocaba. Semana começando e o cenário é este, ruas quase vazias. A prefeita Jaqueline Coutinho determinou o fechamento do comércio por sete dias, seguindo uma orientação do governo do estado de São Paulo. Com isso, a classificação da fase laranja volta para a fase vermelha. Agora só são permitidos os serviços essenciais, como mercados, farmácias, bancos e postos de combustíveis. Para o coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Sorocaba, isso já era esperado, já que o número de casos confirmados não para de subir. Do outro lado, não para de descer o número de leitos de UTI para pacientes com sintomas da Covid-19 nos hospitais públicos e também nos particulares. Não seria nada prudente manter o comércio aberto, da maneira mesmo restrita que ele estava sendo feito. Nós precisamos desse tempo, desse prazo agora que é estratégico, para nos organizarmos, nos readaptarmos, prepararmos para os novos casos. Nos últimos sete dias, a porcentagem de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 oscilou entre 88%, como foi o caso do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que atende pacientes de 47 cidades vizinhas, e 100%, como foi o caso da Santa Casa e de um dos hospitais particulares da cidade. Neste período, o hospital regional, que também recebe pacientes de fora, chegou a registrar 96,6% de ocupação dos leitos de UTI. O governo do estado enviou mais seis respiradores para o hospital de campanha, que agora conta com, então, oito leitos para estabilizar pacientes. Outros dez respiradores também foram enviados para a Santa Casa. Para funcionar, está em reforma uma ala do hospital, que no total contará com 40 leitos de UTI instalados para tratamento da Covid-19. O espaço será inaugurado na próxima quarta-feira. Abrir o comércio no dia 1º, na verdade, foi uma flexibilização do comércio, né? Era esperar que os números de casas aumentassem. Aumentar o número de casas não é, necessariamente, aumentar o número de complicações. Só que elas vêm junto. E é aí que aumenta a taxa de ocupação hospitalar, que põe em risco todo o sistema. Quando tudo foi reaberto, no dia 1º de junho, nós registramos um movimento intenso nas ruas e nos terminais de ônibus, como Santo Antônio, um dos mais movimentados da cidade, que registrou um aumento de 25% no número de passageiros, de acordo com a Urbis. A maioria, trabalhadores do comércio. Coincidência ou não, duas semanas depois da reabertura do comércio em Sorocaba, a cidade, que segundo a Urbis, também chegou a registrar um aumento de 83% no fluxo de veículos durante este período, passou a bater recordes também no número de novos casos de coronavírus. Hoje, eles são quase 3.300. Segue uma proporção, uma porcentagem da população de risco, que acabam tendo necessidade de ocupar leito de UTI, leito de assistência mais intensiva. E são esses casos que nos preocupam. Por isso, a estratégia de fechar, por enquanto, novamente comércio. Para evitar que o número de casos de infectados continue subindo rapidamente, a fiscalização será intensa na cidade. Por exemplo, se você fala assim, é uma lei para usar máscara, e você não usa máscara, você está cometendo um ato ilícito. Abuso é, olha, está flexibilizado um pouco, você pode ir um pouquinho lá, algumas pessoas podem ocupar o comércio. Não, você vai e vai todo mundo, isso é um abuso. Baile funk é proibido. Aglomerações são proibidas, isso são proibições, não são abusos. Se por um lado o fechamento do comércio é essencial, por outro, tem quem sofre com a regressão de Sorocaba para a fase 1 do Plano São Paulo. É o caso da Nathalie, que trabalha como auxiliar de cozinha e precisa vender marmitas na região central da cidade. Antes eu tirava de 11 a 13 marmitas no dia, hoje eu consegui tirar duas marmitas. É a volta da paciência e da criatividade para manter o negócio em pé, nesta fase em que o isolamento é primordial. Todo hospital que chega a 90% da sua capacidade, ele está no limite máximo, porque para ele passar do limite máximo para o insustentável, é questão de, é mínima, é uma pessoa a mais. Os privados estão lotados, os públicos estão lotados, então nessa fase não tem como ser diferente. Nós precisamos da colaboração, precisamos de restrições sim, precisamos voltar a isolamento sim, para nós podermos nos adequarmos. na medida do possível, nós vamos flexibilizando novamente.